Veja com os olhos de antigamente Quem não tem pra onde ir Deve ficar aonde está A luta continua, companheiro No asfalto holofote Lá no morro candeeiro Vejo ontem não está distante Um antigo cavaleiro andante Lutou por muito tempo contra o rei Veja quantas luas se passaram Meu velho cavaleiro andante Agora se tornou um rei Veja com o olhar de antigamente A prólita na BR Fazendo a sua procissão Balança, bumba, meu boi Gado largo, terra estreita Pão e circo, meu irmão Balança, bumba, meu boi Foi no terreiro da ilha E o meu boi Uh-oh 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 Veja com os olhos de antigamente Quem não tem pra onde ir Deve ficar aonde está A luta continua, companheiro No asfalto, holofote Lá no morro, um candeeiro Vejo ontem não estar distante O antigo cavaleiro andante Lutou por muito tempo contra o rei Veja quantas luas se passaram Meu velho cavaleiro andante Agora se tornou um rei Veja com o olhar da antigamente A prólita na BR Fazendo a sua procissão Balança, bumba, meu boi Gado largo, terra estreita Pão e circo, meu irmão Balança, bumba, meu boi Foi no terreiro da ilha E o meu boi Uh-oh 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 Meu no filho brasileiro que a natureza criou